Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje, mais um vídeo que a gente vai falar mal de produtos. Não, a gente não vai falar mal, eu só vou falar de alguns produtos que não deram certo pra mim, dentro da minha realidade, dentro das minhas expectativas. Alguns também que não deram certo, alguns não atenderam algumas expectativas que eu tinha, então são produtos que eu provavelmente e não vou recomprar na minha vida. Mas eu tenho aqui alguns, a maioria, acho que todos eles, eu vou usar até o fim, mas fica aqui esse meu desabafo, essa minha informação, essa minha indignação em certo ponto. Vou começar, inclusive, por esse aqui, que não foi um produto barato, não foi porque foi muito difícil de achar, que é o desodorante antitranspirante de Melu, de Ruby Rose, eu comprei nessa fragrância aqui, que é a Sunset Picnic, que na realidade ele é um neutro, ele diz que é invisível, realmente não mancha a roupa, isso aí é ok, mas ele não segura, não segura. Ah, Isa, mas é porque ele é baratinho, gente, eu paguei 20 reais nele. Nivea, tá mais barato que onde eu moro, tá? Porque é mais fácil de achar. Monange, eu pago 10 reais, é um baratinho. E meu amor, dá de pau nesse daqui. Esse daqui de jeito nenhum, eu não posso usar essa beleza aqui, eu uso esse daqui pra ficar em casa, porque não dá pra usar ele pra sair e suar a axila, porque eu vou ficar fedorenda. Então, minha decepção com esse antitranspirante de Melu. Falando de produto de corpo, mais um produto de cuidadinho, ó, eu vou falar deste produto aqui, que é um hidratante intensivo corporal de rosa mosqueta da marca Porã. Não comprem se vocês não gostam de hidratante que ensaboa. Ah, Isa, mas porque é baratinho. Esse meu aqui da Scala, tudo bem, ele tá estragando, eu peguei só como referência. Mas os da Scala custam a mesma faixa de preço de 10 reais do Porã e é muito, muito melhor não ensaboa. Marcas baratinhas ou marcas caras que os seus hidratantes ensabouam. Veja o que a Scala foi que eles fizeram com a marca deles, porque o deles também ensaboava e não ensaboa mais depois que eles reformularam. Então, por favor, façam aí esse workshop. Vale a pena. Vou falar aqui de um produtinho de cuidado com o rosto, que não é um produto de todo ruim. Eu não gosto do cheiro dele. Eu estou falando de Vizela, este aqui que é o tônico de vitamina C da marca. A fragrância não é tão boa, tanto que eu ia fazer rodízio, mas eu tô usando ele simplesmente pra acabar, porque ele não tem uma fragrância que me agrada. É uma fragrância com um leve cheirinho, como se fosse destragado, sabe? Mas o produto tá super bom, tá super válido, tá super funcionando e só vence em 2026. Mas assim, a fragrância realmente não é uma fragrância que me agrada. Vamos falar de produtos de cabelo e eu trouxe dois produtos de uma mesma linha. E se você viu a resenha, você já deve saber. Tinha bastante tempo que eu não usava produtos de cabelo que me desagradasse tanto assim. E eu estou falando desses dois produtos de Ox com Mari Maria Hair. Ox aí que não é da marca mais barata de mercado, a gente sabe muito bem disso. Mas eu não vi um benefício nesses produtos pros meus fios. Eu estou falando do condicionador Vita Glow. Por que que eu não trouxe o shampoo? Se você assistiu a resenha, você já sabe. Mas se você não assistiu o shampoo, eu achei que um shampoo que limpa bem. Eu achei ele interessante. Você precisa ter um pouquinho de cuidado, porque senão eu sinto que ele resseca. E isso não era pra acontecer, porque é uma linha de nutrição. Que costuma ser uma linha que traz óleos pros fios. Que vão deixar os fios mais aí carregados de óleo, de humectação. E isso não acontece com essa linha. O condicionador é super fraco, super fraco. Inclusive, para a sua dupla de shampoo. Não é um condicionador condicionante de nutrição, sabe? Então, não valeu. E o mesmo vale para a máscara. É como se a máscara não fizesse nada. Os fios ficam blé, sabe? Não dá-se efeito nenhum. A fragrância é muito gostosinha. Mas, realmente, eu não vi nenhum tratamento. Já que a máscara se intitula máscara de tratamento. Como eu disse, não é dos produtos mais baratos. E invistam nas máscaras de Dove de mercado. Que serão muito melhores. Texturas reais para nutrição. É sensacional. Então, não indica essa daqui. Vou falar agora de uns produtos de maquiagem. Alguns são decepção. Outro é assim. Não é, né? Vou começar falando deste produto de Dalla. Que é o Sparkling Lip Balm com brilho. Onde o brilho não sai. O brilho que tem no produto é lindo. Mas o brilho... Não sai. Ele é basicamente um brilho labial comum. Então, assim. Uma boa de uma propaganda enganosa. E você fica decepcionadíssima. Então, não caia. Tenho aqui... Ruby Rose Máscara de Cílias Glass. O que é este aplicador. Anos 80. Né? Esse tipo de cerda. A Ruby Rose é uma marca que faz máscara de cílias incríveis. E nos apresenta esta máscara de cílias aqui. Muito xoxa na linha Glass. Não sei porquê. Então, um pouco de decepção. Uma grande decepção com a máscara... É a Dream Lashes de Bruna Tavares. Mais coleção Disney 100. Pode ser uma máscara que não seca. Demora infinitamente para secar. Enquanto isso, você vai se borrocando inteira. Se você não tiver cuidado. Se deixar cair na pele, aí que já era. Então, uma grande decepção. Eu gosto muito das máscaras regulares de Bruna. Sobretudo, azul escuro. A Wonder também é sensacional. Mas esta daqui, tá? A embalagem é muito fofa. Mas a máscara não é boa. Uma base. Que é um pouquinho de... É... Assim... Contraditória. O tom. Né? Uma querida, inclusive. Falou no vídeo. Ai, a base ficou escura, gente. Eu falo isso sempre. Se a base fica clara ou se a base fica escura, eu sempre falo isso, né? Comento com vocês durante o vídeo. A gente, a base tá escura, mas a gente vai testar. E aqui eu não tô falando da cor da base. Porque eu comprei ela já sabendo que ela era escura. Eu tô falando que ela tem uma dualidade porque ela me disse que é uma base efeito mate, mas que ela auxilia na hidratação. E o que acontece? Eles chamam aqui de base antioxidante multifuncional. Multifuncional, não entendo. Ela é uma base. E o que que acontece? Ela é mate, 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 mate. Esturricando. Eu tô em pele oleosa. Eu gosto de produto mate. Mas ela é aquele mate que vai marcar você. Então, não vale a pena. Ah, Isa, por que você tá com ela aí? Porque eu vou usar ela pra fazer misturinhas, né, meu amor? Você tem aí bases que estouros não dá pra você? Começa a fazer misturinha entre elas que você chega no seu tom de base. Ou seja, eu tenho uma base muito hidratante. Claro, eu posso ir com um pouquinho dessa daqui que eu vou deixar ela mais do meu tom e vou deixar ela ali num semi-mate que vai me agradar muito mais. Então, por isso que esta base ainda tá aqui. Um produto que o tom, eu não sei, eu já usei ele algumas vezes, mas toda vez que eu uso eu não consigo me achar incrível. Talvez seja um produto que futuramente eu vá passar pra frente. Ainda não é o momento, eu quero usar mais, quero usar de outras maneiras. Mas este blush, que é o Fluffly Blush da linha Oceane For You, no tom Tango Pink, eu não consigo ainda me achar bonita com este blush. Todas as vezes que eu uso ele, parece que eu estou com um blush fluorescente na minha face. Não é que ele fica parecido, ele fica piscando na minha face, gente. Eu não consigo amar este blush. A fórmula dele é uma fórmula também que me pega um pouco, porque eu sinto que ela é um pouquinho mais complicada na hora de esfumar. E olha que eu amo todos os produtos cremosos que eu tenho de Oceane. E eu tenho alguns. Então, assim, eu fiquei um pouco assim com este produto. Como eu disse, eu ainda quero fazer mais uns testes de uso com ele. Então, por hora, eu vou seguir com ele na minha coleção. Mas, é daqueles que talvez eu venha passar pra frente no futuro breve. E uma grandissíssima decepção no mundo dos baratinhos foi este pozinho aqui de City Girls. O Hey Beauty pó solto. Eu comprei no tom 3, que eu achei que seria o meu tom de pó. E o bicho, gente, ele acinzenta a maquiagem. Ele acinzenta a maquiagem. Ele acinzenta a maquiagem. Sinceramente, eu fiquei assim, decepcionadíssima. Olha só. Olha, ele deixando a minha pele cinza sem precisar de nada. Eu fiquei decepcionadíssima com isso. É daqueles produtos que eu nem passo pra frente, gente. Porque, meu Deus, é muito decepcionante. Eu vou dar pra alguém, pra alguém ficar cinza? Não. Eu quero que a pessoa tenha uma boa experiência com o produto. Não que a pessoa venha ficar cinza com o produto, né? Esse pozinho aqui, pelo menos na cor 3, foi uma grandissíssima decepção pra minha pessoa. Nos lábios hoje eu estou usando o batom de ricoste. Batom líquido no tom Charme. É realmente um Charme, né? Um clássico. E é isso. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você deixe aqui nos comentários, pelo menos, um produto que você se decepcionou. Ao longo aí deste ano, ao longo dos últimos meses. Esse daqui eu trouxe alguns dos últimos testados, com também alguns produtos que já estão há algum tempo comigo. Mas eu queria deixar este adendo, esta informação, pra vocês. Aqui não é pra falar mal, não é pra fazer hate. O produto de Mari Maria, por exemplo, pode ter ser querido de muitas pessoas. Mas, pra mim, pros meus fios, pro meu tipo de cabelo, pro jeito que eu gosto que eles fiquem, não funcionou. Não deu certo. Então, precisava passar essa minha experiência pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Desde já, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha pra mim. E se inscrever aqui embaixo, pra não perder nada. Eu vou esperar vocês no próximo vídeo. Um super, hiper, mega, big beijo. Fiquem com Deus. Amo muito, muito vocês. E tchau! Tchau!